Olha só pessoal, eu confesso que eu tô muito viciado mesmo em coisas de tipo ilusão de ótica. Eu acho que vocês já perceberam isso por conta dos shorts que eu tô postando. Tem muita coisa nova que eu nunca tinha visto, mas também tem coisa antiga que eu tô trazendo de volta porque eu sei que tem muita gente que não viu ainda. Por exemplo, há muitos anos atrás mesmo eu tinha visto um gif de uma torre que pulava. E fazia só o mesmo que gif e não tem som nenhum. Exatamente isso aqui que tá na tela, mano, a torre pula e tipo faz som como assim. Eu acho que vocês já viram sobre isso, é totalmente genial. Só que pra falar de forma atualizada, cara, encontrei esse gif aqui dos macaquinhos pulando. Que na verdade, cara, são elefantes, só que lá no meu short eu falei macaquinho porque eu achava que realmente era um macaco. Eu realmente sou viciado nesse tipo de coisa e cada vez eu vou encontrando mais. O fato de tu escrever o nome de uma cor e botar a cor da palavra de outra cor é algo que buga muito, cara. Que cor que é essa aqui? Ou também tem aqueles vídeos que tu fica encarando algum ponto específico por certo tempo e algo vai acontecer com a tua visão. Como assim a gente consegue ver literalmente o quarto encolhendo? Ou aparecer o meu personagem na parede da casa, mano, que isso? Mas eu tava relembrando algumas coisas antigas e eu relembrei de uma coisa, cara, que não merecia só um short, mas um vídeo também. Me responde uma coisa, tu consegue ler toda essa legenda aqui mesmo que esteja completamente embaralhada, não consegue? Isso eu acho que é uma das coisas mais incríveis do nosso cérebro em questão assim de ilusão de ótica e previsão. Porque é o seguinte, vamos fazer alguns testes. Eu acho que a maioria mesmo das pessoas vai conseguir ler isso aqui que vai aparecer na tela agora de forma bem tranquila, não é mesmo? Você consegue entender a frase mesmo estando embaralhado. A famosa suposta lenda sobre isso, cara, reza que o motivo que a gente consegue enxergar isso aí da forma correta é que a primeira e a última letra estão sempre corretas. Só que não é só isso, não. E tem algumas coisas que a gente pode fazer pra deixar esse teste aí muito difícil. A realidade mesmo é que a gente sempre tá lendo algo que tem um contexto. Por exemplo, uma cena específica de um livro. O nosso cérebro tá sempre imaginando o que vai acontecer na cena um segundo depois. Por isso que é muito mais fácil, a gente às vezes nem consegue perceber que leu algo errado. Quantas vezes o Matron digitou algo errado no WhatsApp ou alguém digitou e tu nem percebeu, tá ligado? A gente é e nem percebe, mas talvez vocês tenham percebido esse erro agora. Por que vocês estão concentrados? Sim, quando eu falei a gente, apareceu a gente junto. Quando, na verdade, o certo é separado. Mas tu tava atento, cara, então não vale muito. Mas agora eu vou pegar uma frase que vocês não estão acostumados e também palavras que vocês não usam muito assim no dia a dia. Será que só com esse lance aí da primeira e a última letra estarem certas? Vai funcionar mesmo? Vamos testar. A frase vai aparecer em 3, 2, 1. Eu vou dar um tempinho aqui pra vocês tentarem ler porque eu acho que é bem difícil. E aí, cara, tu conseguiu identificar a frase? Se sim, comenta que eu quero saber e agora eu vou falar ela aqui. O Nitorrinkus procuram a tangente da Matrix em guardanapo siberiano. Sim, eu escrevi isso aí, é muito aleatório. Como não fazia nenhum sentido nem a ideia assim do contexto do negócio, também com palavras que vocês não ouvem muito, eu acho que dificultou bastante, né? Isso foi bem aleatório, mano. Se tu conseguiu assim 100% mesmo, cara, tu tem uma alta capacidade de interpretação. E aparentemente o teu cérebro consegue prever bem as coisas. Com tudo isso que eu falei, mano, um monte de coisa diferente e legal, eu acho que vocês me entendem, mano. O motivo de eu gostar tanto dessas curiosidades e, mano, meu Deus, é muito bom, sabe? É divertido. E esse foi o vídeo, é isso, é só isso mesmo.